Ei, coca Então vá, então vá Vim pra ficar, chegue e dá um confere Sou o que o povo prefere, meu estilo é o que difere Totalmente livre e leve, ao mesmo tempo que pega Batida me causa febre, aquecida nada interfere Me preparo pra embarcar, eu vou levar pra qualquer lugar Tudo que aprendi quero aproveitar Sem desistir, sem medo de errar, ganhando o excesso sem despeitar Se identifique, então se posicione Quem é real não se esconde, eu sei se som bem alto e se emocione Eu sei se som bem alto, eu sei se som bem alto Eu sei se som bem alto, se emocione Eu sei se som bem alto, eu sei se som bem alto Eu sei se som bem alto, se emocione Culturas de engados, gírias, muita gente como eu A crença é vitamina, foi Deus que me ofereceu Vivo e transmito na rima, enquanto o bumbum me anima O resultado me alucina, me envolvo, eu tô no clima Porque tenho disposição de saber me soltar, sabendo onde pisar Vejo que meu esforço só vale a pena mesmo se for pra alcançar Fazendo história, trilhando uma trajetória Guerreiros na minha memória, exemplo de lutas e glórias Eu sei se são bem altos, eu sei se são bem altos Eu sei se são bem altos, se emocione Eu sei se são bem altos, eu sei se são bem altos Eu sei se são bem altos, se emocione Eu sei se são bem altos, se emocione Eu sei se são sensão, eu sei se é sensão Eu sei se é sensão, eu sei se é sensão De pele marrom, mandando um som De cabelo black, usando batom Tô de moletom, quebrando no flow Subindo a ladeira, curtindo o que é bom Salve, sabotagem, MC de compromisso Cumpre seu papel no céu, quer que a gente te mantém vivo Andando por entre os becos, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Andando por entre os becos, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu sei se são bem altos, eu sei se são bem altos Eu sei se são bem altos, se emocione Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, 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 eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou